Vai ali pra casa, espera aí Eu tô chegando, de repente a gente vai falar um pouco mais Tá de fato pintando um lance legal Pra gente fazer do outro lado da cidade, etc e tal Eu sou do mundo, eu sou do novo, eu Reservo pra você tudo o que faço de fato Vai aquele abraço meu Quando você andou, você me fez sentir muito melhor E o sorriso faz meu coração compartilhar Our bodies shiver on this groove together The people look at us with intrigue, baby Don't be your friend and trust me, baby Our difference we'll be here so very smaller We'll walk away from here to stay closer And our love we've shined for so many years I love you Você me faz tão bem Gives me dentro Você luz e mistério You love me Agora mesmo vem You make me crazy Sabe, de repente descobri você Foi bom demais ainda, tô de quatro horas A mercer desse amor com você Eu sou o menino Eu sou do mundo, eu sou do morro, eu When you around me, you make me feel so better Você e eu And your smile makes my heart so shy Nós dois aqui Our bodies shivin' on this groove together Nosso mundo é mais People look at us with intrigue, baby Que um simples mais Don't be your friend and trust me, baby Our difference we'll be here so very smaller We'll walk away from here to stay closer And our love we've shined for so many years I love you Você me faz tão bem Gives me dentro Você luz e mistério You love me Agora mesmo vem Make me crazy I love you Você me faz tão bem Gives me dentro Você luz e mistério You love me Agora mesmo vem You make me crazy Sabe, de repente descobri você Foi longe, mas ainda tô De quatro horas A mercer desse amor Com você eu sou menino I love you Você me faz tão bem Gives me dentro Você luz e mistério Gives me dentro Agora mesmo vem You make me crazy I love you Você me faz tão bem Gives me dentro Você luz e mistério Gives me dentro Gives me dentro Agora mesmo vem You make me crazy